Exploração Tchau Essa é sua prima é Nossa!! Vai lá vai lá! Vai lá, geht's! Levanta lá 거�acle, namor de deus Levanta a cober hernia as costas? Gotta saca! Groove lá? Não, não outra bomba Groove! Groove. Ó foi aqui foi aqui. Foi que foi em nós 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 Que foa Acho que ele vai em respawn, marca respawn Vem fora, calma, 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 calma Tá no bom, tá no bom Joga, joga, é esse lá? Não, tô gravando não Começou com o seu zero Pode ferrar, velho, olha o seu Eu vou mudar isso agora, cara, de porto em casa Não, o cara tá com o HS, velho, cê é doido, tem um cara miado ali na portinha Pô, os caras tá gritando janela, pelo amor de Deus, velho Caralho Janela, banheira, os caras quatro Olha isso Eu não ia mudar o seu Tá lá em cima, tá lá em cima, meu groto Tem um miado aí O meu muda do teco, deixa eu comer Calma aí, calma aí, Léo, calma aí, calma aí Boa E aí, de lá dentro Boa, planta, planta, sai, sai, sai Tava aqui, planta aí, planta aí, groto Tá aqui, Léo, tá aqui Corre, groto O explanta não, explanta não, Igor Eu dei um teco, respawn, respawn Eu dei um teco, respawn, respawn Eu dei um teco, respawn, respawn Eu dei um teco Maca aí Tá, acho que tá bom Fica aí Tá não, tá não, tá aí Tá aí Nossa Início da rodada O que foi pão nisso daí Tem F2 Mas pode não, pô É, dando pezinho lá na B Na, é na B, na B Pô, esse cara só sabe que ele tá na B, velho E aí, quem é que eu vou lá, tá gritando ou ele... Tá gritando mesmo, dá pra ver nada, só o nick, só o nick vermelho Mas dentro da B? Eu ganhei de lá, mano Para de gravar Já me deixou miado Calma aí, Léo Miado? O cara miou Ei, Vinancio E esse 0-2 aí, Vinancio Bom balão Caralho, caminhada Linho Ó Chegando 3 revolucionários É, vai, 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 rush e mata Rush e planta já Ô Linho Avança Linho Avança Avança Passa aí nessa parede aí, ó Nossa, Hibam E aí vai vai planta vai planta 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 que só tem um é o Sniper a pena o outro outro porto porta 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 uma bomba na bomba ele vai desfrutar ele tá na bomba A equipe Alfa venceu Nossa, 3 punch mano Renancio, 0-3 ai, Renancio Bonito né Bonito, mas já virou, já virou caso Tá gravando aí, velho? Morreu É voando Eu acho que o Renancio vai ficar 0-4 Inicio da rodada Estamos com 11 e 15 Pega ela pra dormir 4, Renancio, 0-4 É só matar, cara É só matar Para, velho Sério, enjoa Por isso que eu provo? Para não, Renancio Vai sair daqui Ai, tira a cara agora Vai subir, hein Lige na lixeira Tira a cara, Renancio Lleva a cara não Tira a cara, Renancio Lleva a cara não Pula Pula Ninguém, Brovin Relaxa Tô tirando o Brovin Galera Igor, pode lá se roxar que eu falo Meu Deus, Renancio Caminho Ó, Snake Que porra é essa de foi no show do Van Santana, velho? Ah, vai se fuder Espera aí, gente, tá certo Vai, cruza ali Tá, desculpa Tá na rampa, Renancio Tá na rampa, Renancio User left your channel Achei Roxa, Roxa Roxa, Roxa Roxa por trás, Grovin Aí em cima, Grovin Tira, tira, tira Tira, tira Nossa, Grovin Linda, mulek É, tá subindo e descendo rampa É, tá subindo e descendo rampa Ai, Grovin Foi esgoto Foi esgoto Foi esgoto Marca o esgoto, Grovin Marca o esgoto, Grovin Não, agora não Agora não Não, não, não Fica aí Não, porque agora ele já avançou, né Muito bom Ó, ele tá no container, Grovin Vai vir na portinha Presta Calma aí Tá bom Você da vossa principal supremo e você dá pro outro lado Não, ele tá na esquerda aqui De frente Ah, tá com Grovin Tá com Grovin, tá na portinha, Grovin Portinha, Grovin Não prepare na portinha Aí, aí, Grovin Nossa Nossa Ele tá no barril Ele tá no barril Ele tá no barril Só esperar, só esperar Não dá cara não Só esperar que ele vai ter que plantar Ele vai ter que plantar Vai, Sniper Fica só de campo A bomba foi plantada Aie 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 Não sei, olha aí Aie Não tô aí na A Não, eu tô na... É Em cima, em cima do barril Em cima Aie 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 Aí direita, direita Deixa eu ver, dá B, dá B Ciro shift, olha respawn A bomba foi plantada Leva tudo, grosso Boa Vai, vai, vai Boa, tá no respawn Dentro do mundo Dentro do mundo Recarrega, recarrega Vai, entra, entra Ai, cagarrou Ai, que fiel Nossa Mais, mais, mais Jogou muito, garoto A bala acabou, mano A bala acabou, mano A bala acabou, mano Caralho Caralho Ai, meu Deus Aí, Venato, debaixo, debaixo Ae, Venato Um show, um show, hein Tô B Tô B Tô B, a maioria, tem dois lados Não matou, não matou Tem dois Dois pela sua direita Vai, Bardock Vai, Bardock Ai, ai mesmo Tá tudo com erro ali, ó Vai, tá tudo meado, velho Eu também Boa Relaxa, relaxa, relaxa Nossa Nossa Lota Night, velho Meu Deus Ai, ô Venato, Venato, Venato Venato Me lambe, fica quieto Tch Tô falando nada do seu frag não Tch